Bom domingo pessoal, olha um vídeo rapidinho aqui pra avisar vocês que hoje, às duas da tarde, a gente vai ter uma live aqui no canal onde eu vou fazer o unboxing do Omibus do Tex, o volume 2 e algumas outras novidades, lançamentos da Editora Amigos. O que eu preciso avisar vocês é o seguinte, nessa live de hoje, dia 15, às 14 horas, eu vou fazer o sorteio dessas duas edições aqui ó, o Lenhador número 1 e o Lenhador número 2, que são lançamentos aí, são publicações da Gráfica Neubert, nossa parceira aqui e que sempre, sempre mesmo, manda edições aqui ó, pra gente fazer o sorteio, são gibizinhos, pequenininhos, poucas páginas, mas bem interessantes, são revistas independentes, tá bom? Artistas e lançamento independentes com o apoio da Gráfica Neubert. Lembro todo mundo o seguinte, pra participar do sorteio, você tem que estar inscrito aqui no canal e ser seguidor da Gráfica Neubert lá no Instagram, tá bom? Tô colocando aqui na tela ó, o Instagram da Gráfica Neubert, você tem que estar seguindo a gráfica. Por quê? Na hora da live eu vou fazer o sorteio aqui, mas quem vai fazer o envio das edições pra vocês é o Wagner lá da Gráfica Neubert, tá bom? Então você vai entrar em contato com ele, através do Instagram, ele vai verificar se você é seguidor da Gráfica no Instagram, vai pegar com vocês os dados e vai enviar essas duas edições aqui ó, muito bacanas, eu já li e é bem legal, bem legal mesmo, um HQzinho assim ó, pra gente ler durante uma viagem e tal, ali no carro, tá num momento ali tranquilo e quer ler alguma coisa? Lê essas HQs aqui que são muito legais e é presente, presente a gente sempre tem que receber de bom grado, né? E além do mais, porque são HQs muito bacanas, então tá aqui ó, hoje dia 15 de janeiro de 2023, a gente vai ter o sorteio de duas edições da Gráfica Neubert pra vocês durante a live do nosso resenha especial. Espero vocês nessa nossa live às 14 horas. Combinado? Nos vemos então daqui a pouquinho. Tchau. 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 Tchau.